Xuxa é criticada e surpreende ao responder seguidora na web a apresentadora Xuxa postou um vídeo de seu pássaro brincando com seu cachorro, nesta última segunda-feira, 13 de março, e uma internauta criticou a imagem. Beija na boca da Xuxa e depois come pulga do cachorro. Eca, disparou a moça. Xuxa, então, respondeu, pulga. Só se andar contigo e... Mais tarde, um outro seguidor mostrou o apoio. Vê se é ótima nas respostas a quem fala o que quer, ouve o que não quer, disse o rapaz. Xuxa, então, respondeu mania de falar o que coloco na minha boca. Até parece que ela nunca colou nada muito limpo ou cheiroso na boca. Me poupou o bijou o que quer e não me meto na boca de ninguém. Obrigada por ver se me entender. Gente chata, né? Xuxa. Inscreva-se no canal.